Nós cantamos toda a noite, toda a noite e todos os dias Para que vencê-la primeiro, aos pés-las e sem Maria Os pés-las e sem Maria, para o menino é durar Simbordar então as festas, vou as festas, simbordar Simbordar então as festas, vou as festas, simbordar Reisadas, ditas, reisadas, reisadas, simbordar Com as festas de alegria, gostaríamos de beijar Nós cantamos toda a noite, toda a noite e todo o dia Para ver quem chega primeiro, aos pés-las e sem Maria As pés-las e sem Maria, para o menino é durar Simbordar então as festas, vou as festas, simbordar Simbordar então as festas, vou as festas, simbordar Só tão fino, aos pés-las e sem Maria Em Mani, hoje Jesus nasceu Já cresceu do céu à terra, a Deus ama o mundo deu Nós cantamos toda a noite, toda a noite e todo o dia Para ver quem chega primeiro, aos pés-las e sem Maria As festas, ditas e sem Maria, para o menino é durar Simbordar então as festas, vou as festas, simbordar Simbordar então as festas, vou as festas, simbordar Pois de cá nos despedimos, antes e com muito agrado Somos dos lados, afetos, o nosso muito obrigado Nós cantamos toda a noite, toda a noite e todo o dia Que a gente chega primeiro, aos pés-las e sem Maria Aos pés-las e sem Maria, para o menino é durar Simbordar então as festas, vou as festas, simbordar Simbordar então as festas, vou as festas, simbordar